Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É, pessoas, ontem foi o tão esperado 1º de abril, o dia do bait, o dia da mentira, o dia que o YouTube ganha muito com AdSense. Mas olha, apesar de a gente não ter postado mentiras ontem, a gente vai mostrar pra vocês hoje todas as mentiras que rolaram ontem. Então galera, quem fala com vocês é o Lina Central e agora eu e o White vamos mostrar pra vocês as melhores pegadinhas que rolaram ontem de 1º de abril do mundo dos games, né cara? É isso aí, vamos começar então já com o lançamento agora de abril, que é o Mortal Kombat 11. E tem aquele hype, né, que a comunidade criou em cima do salsicha, né? Lógico que não ia ficar de fora. Aí os caras pegaram, fizeram aqui uma imagem, colocaram uma salsicha... não era nem o salsicha o personagem, tá ligado? É uma salsicha literal... Com a tatuagem do Mortal Kombat. Com a tatuagem do dragãozinho do Mortal Kombat, aí escrito MK aí embaixo, escrito salsicha... Mano, isso aqui não tem como pegar ninguém, obviamente, uma brincadeira total aí da Warner, porque não tem como cair, não vai ter uma salsicha ambulante no meio do jogo, né Lange? É, mano, não é nem trollada, nem pegadinha de 1º de abril, é mais uma piada de tiozão, tá ligado? Piadão tiozão 2019. É pra ver ou pra salsicha? É tipo isso, mano, tipo... Mano, é tosco, mas dá uma risadinha, tá ligado? A gente tá rindo agora, né? A gente é trouxa, mano, a gente é muito trouxa, mas, mano, tá aí, a galera queria um salsicha na MK11, tá aí, ó, salsicha literal. Ai, que bosta, mas, mano, ó, depois dessa, a gente teve o... Mano, olha só isso, é o Game Launcher Launcher da Corsair. É literalmente um launcher pra Game Launchers. Mano, isso foi lindo. Eu não sei se vocês entenderam, mas é basicamente, o vídeo mostra perfeitamente, cara. É assim, você vai no PC, você tem que lançar, abrir a Origin, a Steam, o Battle.net, as várias plataformas das empresas dos games. E aí a Corsair tá lançando o Corsair Game Launcher Launcher, que você vai abrir todos os launchers, todas as plataformas, com um único navegador, que é o deles, tá ligado? Só que, assim, vamos falar a real, isso parece ser uma ideia do caralho, sabe? Revolucionário, que, mano, na real, eu adoraria se tivesse isso. Eu também, velho, perfeito. Ainda mais agora com essas polêmicas que tão rolando lá, eu... Sim. Perfeito, velho, tipo, ah, eu não quero jogo na Epic, ah, eu quero só na Steam. Mano, joga no Launcher Launcher da Corsair. Mano, ia ser muito da hora, mano, ia solucionar todos os problemas da Epic, da Steam e tudo mais. Só que, cara, o legal é que eles começam, eles começam com uma ideia legal, que eu até pensei que era real no começo, mas aí, tipo, você começa o vídeo, eles mostram, tipo, os New Torrent, tá ligado? Tem um Part B ali, aberto, como Launcher. Aí, tipo... Não, e os caras fazem a brincadeira com o Loot Box, mano. Mano... Que você compra o jogo, aí você roda uma Loot Box e vem um jogo repetido ainda. Olha isso, mano, e ela ainda fala, ah, agora você pode rodar três jogos pra poder abrir uma Loot Box. Jogos e ganhar um jogo repetido. É isso que eu chamo de satisfação do consumidor. Tipo, eles estão... Até eles estão ligados, tá ligado? Foi tipo um chupa EA total, tá ligado? Mano, sinistro. Mas, ó, tirando isso, tirando essa ideia incrível da Corsair, que, ó, Corsair, pode fazer que a gente vai aderir. Tivemos os fones de ouvido da Corsair. Pra você que não sabe, velho, a HyperX, né, faz fones muito bons, por sinal. HyperX patrocina nós. E aí, o que acontece? Mano, o gamer, o gamer, ele geralmente joga comendo, né? Porque você tá jogando aqui e tá comendo. Você não vai comer na mesa com a família, nunca. Não, não. Sempre jogando. E você come sua bosta. Então, você come ali o Campnudos, o Miojão, né? E o que eles fazem? É só você pegar seu fone e botar o macarrão ali dentro, velho. Deve ter um compartimento ali pra colocar dentro. Não deve ser só um fone, velho. Deve dar pra comer ali dentro também. Até tem um garfo ali, mano. Tem um garfo, mano. Mano, sinistro, velho. Arrasaram, velho. Esse design sensual, moderno. Os caras estão de parabéns, mano. Na moral, sabe qual que é o pior? Sabe qual que é o pior mesmo? Que eu compraria, velho. Tem pessoas que eu compraria. É isso, velho. Tem pessoa literal que ia comprar isso se isso fosse verdade e botasse no mercado. Então, mano, é engraçado porque esses caras fazem umas piadas, mas é umas piadas que tipo, muitas pessoas comprariam, tá ligado? Tipo, aqui ó. Outra piada dessa vez foi da Capcom. A Capcom lançou, tá? Vaga de emprego pra zumbis nos jogos dela. Tipo, eles estão contratando zumbis porque eles anunciaram que Resident Evil 2 já foram mortos mais de 770 milhões de zumbis. Então, eles estão aí lançando a campanha pra você poder assumir um lugar de dublê de zumbis nos jogos deles, cara. Simplesmente impressionante, velho. Eles realmente aderiram à proposta. Sim, o mais legal ainda foi a última frase, né? O sindicato dos zumbis não deve estar com isso. Ai, mano. É, eles têm que contratar, né? Porque eles já anunciaram aí que vão fazer os remakes, os outros remakes, né? O do 3, vai ter o Resident Evil 8 aí. Eles querem lançar o jogo até 2021, não sei o quê. Então, tem que contratar zumbi mesmo, né? E agora passando pra Ubisoft. A Ubisoft sempre gosta de fazer umas palhaçadas, né? E aí o que acontece? Essa palhaçada foi uma palhaçada, mas foi verdade. Não foi uma mentira. Foi uma verdade. Porque eles lançaram aqui os Rabbits no For Honor, cara, pra galera jogar. E foi verdadeiro, mano. Eu achei mal bonitinho, velho. Fofinho, olha ali. Mano, é bizarro, velho. Pensa o seguinte. Você tá num jogo que se trata sobre guerra, violência, tá ligado? E um monte de machão metendo a espadada um no outro naquela violência, daquelas garras medievais. Samurais, vikings, caralho. Aí você abre pra poder jogar o seu For Honor de boas. E aí, ao invés de enfrentar uns bárbaros, você tá enfrentando os Rabbits, mano. Eu não conseguiria levar o jogo a sério, tá ligado? É tipo a gente jogando Uno. Lá no Uno tem os cartões dos Rabbits. Toda vez que a gente vai jogar Uno e tem a porra dos Rabbits, eu não consigo levar o jogo mais a sério, tá ligado? Eu não consigo ficar puto com alguém metendo umas coisas, porque eu fico o Rabbit lá retardado, pulando, mano. Muito engraçado. Então imagina a galera do For Honor logando hoje, no For Honor jogando com os caras com o desentupidor de pia, mano. Quer dizer, desentupidor de privada, mano. O cara tá ali com o desentupidor, mano. Te dando uma desentupida, velho. Não, bizarro. A Ubisoft tá de parabéns, velho. Na moral. Mano, todo jogo da EA tinha que ter um desse, velho. Mano, tá de parabéns. A Ubisoft meteu uma bela de uma zoeira. E, cara, falando em zoeiras pesadas, a gente foi aí também ver outra zoeira dessa vez da Square Enix, que lançou o Omega, o assistente virtual do Final Fantasy XIV. Então o que acontece, a gente tá naquela onda, pelo menos lá nos Estados Unidos, desses assistentes virtuais, tipo assistente da Amazon, assistente do Google, que é aquela caixinha, né, que tem uma caixa de som. Aí você fala com ela, fala tipo, Google, liga a luz. Aí o Google liga a luz. Google, me abra a Microsoft Store. Ele abre a Microsoft Store. Google, me coloca um alarme pra tal horário. Eles fazem tudo isso. Então, lá nos Estados Unidos tá muito popular isso. Google, não faça mansplaining. Google, não quero mansplaining. E aí, mano, os caras da Square Enix lançaram o Omega, que é um ser cósmico de poder ilimitado, que também fala com você e faz ações básicas. E, mano, os caras arrasaram no vídeo, porque parece um produto real, mano. E, tipo, o Omega tem um diálogo muito bom, né, cara? É, show de humor total, né, cara? Tem até uma parte ali que o filho da família fala Ô, Omega, me conte uma piada. Aí ele fala, vou ser adotado. E todo mundo serião, tá ligado? Puta climão, tá ligado? Os pais, ah, que engraçado. É, com medo, mano, muito dora. Mano, os caras de parabéns. Tirando isso, a gente tem também, ah, Nintendo fazendo piada aí, né, colocando a Kirby quadrada. Eu acho que a piada já tá pronta aqui. Tiozão, né, tiozão do pavê pra comer. E isso daqui é, tipo, a alegoria da bola quadrada do Kiko, tá ligado? A gente já sabe que o Kirby nunca vai ser quadrado, tá ligado? Mas eles vão usar o Kirby quadrado de anúncio, primeiro de abril. Bem, bem tiozão do pavê, né, cara da Nintendo. Mas, mano, depois dessa, aqui quase escorreu uma lágrima de tristeza. Que foi a zoeira da Nvidia, cara. De novo, outro assistente, tá ligado? Que você vai lá e bate papo, que nem o assistente virtual lá do Final Fantasy, só que dessa vez da Nvidia. Só que esse foi triste, cara. Porque é um assistente holográfico. Tipo aqueles hologramas do Star Wars, de Cyberpunk, tudo coisa futurista, tá ligado? E você olha isso, mano, é muito lindo, é muito foda. Você olha isso e você pensa, porra, mano, eu queria muito isso na minha vida. Só que assim, eles foram uma coisa além. Eles não foram só lá pra fazer um assistente virtual que te ajuda em jogos com holograma. Não. Ele ainda tem N funções. Tipo, ele vê os seus jogos e fala, ó, você tá jogando aí Apex Legends? Você é um bosta no jogo, você só se dá bem quando você campera. Então, cai nesse lugar aqui do mapa e campera. E dá pra ver ele camperando e o galera ficando puta com ele. Falando, cadê meus aliados? Tipo, tem um filtro de toxicity. Tipo, você começa a falar, tipo, ah, meus teammates são um bando de merda. Vocês são lixo. E aí, tipo, ele analisa a sua voz. Ele pega a sua voz e passa no filtro dele. E ao invés de soltar o que você falou, ele solta no chat do game coisa, tipo, uau, minha equipe é muito boa. Muito obrigado por me auxiliar. Tipo, mano, eu queria isso. Sim, é sensacional, velho. Isso ia ajudar muito, mano. Pior que eram as coisas que eu queria tregar na minha vida. E não só as funcionalidades dele, mas também, né, em questão de visual, porque é bonito pra caramba, né? Quem não quer ter um holograma ali do lado, né, conversando? É muito da hora. E aí a gente passa pro Rainbow Six, que a Ubisoft também fez uma trollagem, uma brincadeira verdadeira. Então eles colocaram um mapa reimaginado, né, e você tem que resgatar um ursinho de pelúcia. Olha que lindo. Em forma de unicórnio, mano. Muito bonitinho. Ai, que demais. Que demais. E tem várias skins da hora, mano. Tipo, todo mundo de rosinha. Mano, tem o Lorde Tatianca aí de unicórnio rosa. A gente tem aí... Mano, olha essas imagens que incríveis, cara. Simplesmente fenomenal. Aí, ó, esse ano em Ubisoft fez um belo trabalho com os jogos dela, mano. Não dá pra negar, velho. Sim, eu curti demais, velho. Os caras fizeram uma coisa legal. E pra fechar com chave de ouro e lágrimas, a gente teve a zoeira. Foi o trailer oficial do Final Fantasy XVI, cara. Isso foi muito, muito triste. Porque ele foi postado online. E, cara, você vai ver o trailer. O trailer é um absurdo de lindo, cara. O trailer é absurdamente lindo. É super profissional, tá ligado? A animação é incrível. Os personagens são tipo, me dá, eu quero jogar agora, tá ligado? Sim. Trailer de review oficial, tá ligado? Aí você vai ver lá na descrição, ó. Final Fantasy XVI, trailer de review oficial chegando em 2116. Aí você pensa, pera aí, né? Tem alguma coisa errada. Pera, pera. Aí, desenvolvedor. Vai vir depois do Cyberpunk 2077? O que tá acontecendo aqui? Aí, desenvolvedor. Japoneses que não estão dormindo. Publicado por Square Enix. Tipo, você já vê que tem uma zoeira aí, tá ligado? E aí, no disclaimer. Primeiro de abril. É o que acontece. Você vai ver, galera. Esse trailer super bem feito, foda, com assets do universo do Final Fantasy, na verdade, é um trabalho de marketing que já foi feito pela empresa Visual Works. Ela que é uma empresa japonesa de computação gráfica, que trabalha dando animações pra Square Enix. Então, essa empresa fez esse protótipo de personagens, postou isso. No ano passado, e aí agora, a galera repostou esse vídeo com o nome do Final Fantasy XVI. E é triste, mano, porque parece muito real, né, velho? Tipo, eles só reuparam, mano. Sim, eles postaram seis meses atrás, pegaram isso aí e falaram, ô, vamos pegar aquela animação legal que vocês fizeram lá e vamos dizer que é Final Fantasy XVI? Vamos, vamos. Muito cuzão, muito cuzão. E eles já tinham feito agora o assistente lá, né? O Omega, né? Então, ficou duas trollagens aí, super maneiras. E sem contar as milhões de trollagens que a gente vê na internet aí, né? Anunciaram o The Witcher 4, que você ia jogar com a Siri. Mano, muito bom, velho. Primeiro de abril é um dos melhores dias do ano, velho. Pra mim é até melhor que Natal, porque eu ganho presente, velho. Não ganho nada do Natal mesmo. Ah, eu esqueci do último. A EA ia lançar jogos free to play sem loot box. Mano, a EA lançar jogos sem loot box, mano, já tá bom demais. Mas, galera, essas foram as trolladas de primeiro de abril das empresas do mundo dos games. Então, eu quero saber o que vocês acharam. Tem alguma trollada de primeiro de abril que a gente não contou? Deixa nos comentários e, de preferência, deixa o link pra galera ver, que a gente vai compartilhar também, beleza? Não se esqueça de também se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da central, Assim você não perde nenhum upload, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.